Fala galera! Beleza? Silvio aqui na área e você está no canal Multiverso NFT. Meu vídeo de hoje vai falar sobre o Heroes Lineage, onde nós também somos embaixadores do seu projeto. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de estar fechando para você deixar aquele like, se inscrever e ativar as notificações. Para assim você continuar atualizado com as novidades por aqui e conseguir aproveitar suas oportunidades. Sem mais delongas, vamos embora para esse vídeo e também não se esquece de deixar aquele comentário aqui para vocês participarem do sorteio e lerem a descrição desse vídeo, que lá tem sorteio também. Beleza? Agora sim, vamos embora para esse vídeo aí. Pessoal, não se esqueçam de lerem os fixados aqui no Telegram do Multiverso NFT. Entrem, está aqui na descrição. Temos um novo evento em outubro. Evento de engajamento só do Multiverso NFT de distribuição de dólares imperdível. Acompanhem, leem, acompanhem as lives, cheguem aqui e perguntem para o moderador para vocês entenderem melhor. Nós temos moderadores 24 horas aqui no grupo Telegram do Multiverso NFT e temos toda uma equipe comercial por trás também. Então, nos acompanhem para vocês estarem sabendo melhor sobre as novidades por aqui. Beleza? Vamos embora agora para esse vídeo aí. Bom, pessoal, temos uma novidade incrível aqui no projeto Heroes Lineage. Se liguem só, quando a gente vai descendo aqui, a gente já vê que tem para Google Play e para modelo PC. E vai descendo aqui mais um pouco. Nós temos exatamente um novo herói, galera. Um novo herói no jogo. O famoso Hog. Olha só que maneiro que ele é, cara. Parece um assassino mesmo. Bem bacana. Vamos lá. O Hog é mais ofensivo. É uma classe mais de dano. Com uma grande quantidade de dano e muito focado em combos. A sua habilidade de se esconder nas sombras o permite evadir de combos. E também pode explorar o inimigo para atacá-lo no seu ponto mais fraco de surpresa. Olha só que bacana. Uma vez que o Hog chega no level 20, você pode selecionar uma subclass que é uma especialização dele. Tem os dois, né? Tem assassino ou deathblade. Se ele é um assassino, ele especializa em veneno e combos de sangramento. E se ele é um deathblade, ele vai causar ataques físicos poderosos com combos em curse, que é a maldição. Que é a maldição na galera. Que nem o Warlock tem, tá vendo? Warlock é esse aqui. E ele combo aqui também, curse, tá vendo? Curses that will drain, tá vendo? É super interessante a gente mencionar pra vocês também que o jogo está funcionando de forma lisa. Vocês conseguem estar ganhando suas chaves aí jogando no jogo tranquilamente. Aqui vocês conseguem ter as informações sobre a carteira, o e-mail que a gente usa, o usuário ID, a versão que a gente está usando, tudo certinho. Quantidade de ticket que a gente tem, troféus. A plataforma deles está ficando muito top. E a gente tem aqui já, se liguem só, a expansão aqui, Frozen Peaks, Land of Kings, Jugai Jungle, Burning Lands. Então esse jogo aqui, gente, está ficando incrível, beleza? E aqui vocês já viram que já tem como a gente viajar pro Tower of Despair. E a gente pode estar clicando Fast Travel ou Still Travel aí, que vai demorar cerca de 30 segundos pra gente chegar lá. E a gente já vê novos modelos sendo implementados aqui nesse jogo MMORPG, que está ficando incrível. Além de, por exemplo, também ter o sistema de armas e armamentos aí pra vocês estarem utilizando pra fortalecer o personagem de vocês. Mas como é que vocês podem entrar no jogo hoje, pessoal? Se liguem só. Se vocês clicam aqui em Shop, vocês vão ver que vai ter uma pré-venda, né? No caso, uma venda de geração 1 dos ROGs. Essa venda inicia no dia 6 e esse vídeo vai sair no dia 10. Então eu espero que vocês consigam estar pegando a geração 1 do ROG ainda. Eu espero. E aqui a gente vai ter novos pré-venda de baú regulares em 5 dias e 18 horas. Então acompanhem, pessoal, que está valendo muito a pena aí. A gente vai estar podendo ver as raridades melhores também. E olha só, tem um pacote de emoji aqui. Olha só que bacana. Que a gente vai usando ao longo da batalha, ao longo da torre. E nesse sentido funciona aí também. Por 10 matique aqui, um preço bem acessível mesmo. Você já consegue comercializar no Marketplace hoje os seus NFTs que você obtém, beleza? Isso daqui é um grande ponto-chave aqui para a gente estar entendendo melhor também. E o preço base está variando aqui em torno de 12 a 16 dólares o menor. E o maior é cerca de 400, 500 dólares ali os NFTs mais raros. E você pode estar selecionando a classe que você quer no Marketplace. Você precisa conectar a sua carteira, né? Selecionar a classe que você quer. Tem Knight, Mage, Priest, Hog ou Warrior, beleza? Que é basicamente aqui, Paladino, Warlock, Sacerdote, o Hog, que é aquele assassino, e o Berserker. E aqui tem as raridades. Comum, incomum, raro, épico, lendário e mítico. Mítico só tem um. Se a gente clica aqui no Mítico, só vai ter um. Quer ver? Olha lá, é esse Paladino aqui por 350 dólares. Um Paladino mítico de verdade, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, entre aí no Telegram do Multiverse NFT e no Discord do Heroes Lineage. Vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, será que está aprendendo para você deixar aquele like, se inscrever, ativar as notificações. Para assim você continuar atualizado com as novidades por aqui e conseguir aproveitar as suas oportunidades. Valeu, pessoal. E até a próxima.